Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no canal. Já quero agradecer também a vocês por estarem sempre presentes aí, contribuindo para o melhoramento do canal, assistindo os vídeos, tá? Bom, hoje a gente vai falar sobre lírio dos ventos. Há algum tempo atrás eu mostrei para vocês que eu ganhei uns bulbinhos do lírio do vento de uma amiga minha e plantei, gente, eu já até mostrei no vídeo aí quando ele floresceu, né, a floração, mas vou estar deixando a foto de novo aqui para vocês. Eu fiquei apaixonada, porque ele parece assim uma graminha, mas a flor é linda, é uma flor muito bonita. Então vou estar girando a câmera para mostrar para vocês o que chegou aqui no canal. Esse é o meu lírio dos ventos, tá? Ele é de flor rosinha, aquela flor mais comum, né? E eu já tenho há algum tempo andado aí na internet procurando outras cores diferentes, porque eu achei ele muito lindo, gente. Ele é bem ornamental, parece uma graminha mais grossa, tem as folhinhas assim, olha, e fica lindo. E quando dá a flor, então é maravilhoso. Normalmente, depois de sequência de chuva, ele costuma vir a floração, né? O meu, como ele é mais novo, ele deu uma florzinha só, mas foi o bastante para eu ficar apaixonada por ele. Então, como eu falei com vocês, eu tenho procurado na internet e todo site que eu entro, que eu vejo que tem o lírio dos ventos, já está esgotado os lírios, né? Já terminou. E eu consegui, como vocês sabem que eu também sou apaixonada por amarilhos, eu consegui uns bulbinhos de cor diferente aqui, olha. Eu consegui esses bulbos com a Clarice, ela tem aí o Facebook, tem o site da lojinha dela. Eu vou estar deixando para vocês aqui na descrição, porque de repente você, como eu aqui, quer cor diferente e não consegue. Gente, estava muito difícil eu conseguir esses bulbinhos. E aí, eu entrei em contato com ela e ela conseguiu para mim, olha, esse é o amarelo. Como eu já tenho rosa, eu peguei aqui o amarelo e peguei esse daqui também, olha, tá? Aí agora eu estou correndo atrás do branco, vamos ver se ela consegue para mim também, tá? Mas chegaram bem direitinhos, olha, bonitinhos. E agora eu estou aqui doida para plantar eles, né? E a Clarice, ela não vende só os bulbos dos lírios do vento, tá, gente? Ela vende também os da Amarilis. Aqui ela mandou para mim de brinde, olha, um amarelo. Vou estar deixando a foto aqui para vocês. E mandou esses daqui também, que estão sem ID, mas eu vou estar aí plantando, porque já está saindo alguma coisa aqui, olha, me parece ser folha. Gente, eu já falei aí várias vezes, é normal quando vem o bulbo, ele vem sem cor aqui, tá? Tanto a folha, quanto a flor, quanto está saindo, porque na verdade eles não pegam claridade, né? Então eles perdem esse pigmento das flores e da folha, tá? Tendo aqui o cartãozinho dela para vocês, olha, tá? Aqui tem o número do telefone. O telefone é só WhatsApp, tá, gente? Não é ligação, é só conversa para o WhatsApp, escrita, tá? Não adianta ligar, mas olha só, olha. Então, se você se interessa aí, olha, gente, que bonitinho. Clarice, muito obrigada. Você sempre teve esse carinho muito grande aí comigo, né? Uma forma, gente, de eu retribuir esse carinho que ela tem por mim é dizendo para vocês, né, do que ela vende aqui na lojinha dela, tá? Eu me apaixono por todas as plantas, não tem jeito. Quem ama planta, ama todas, né? Algumas pessoas têm uma especificação, ah, só gosto de orquídea, só gosto de frutífera, só gosto de folhagem de plantas caídas. Eu não, eu tenho paixão por todas elas, por isso vocês veem aí no canal essa variedade que eu tenho aí de plantas, né? Porque eu fico apaixonada por todas, tá? Essa, quando eu trouxe, ela estava bem raquítica, achei que nem ia vingar, né? Porque estavam saindo as folhas e queimando e, de repente, caíram a maioria das folhas, só ficaram umas pouquinhas e agora ela veio rebrotando com a força total. Então, aproveitei para dar uma limpeza aqui no quintal, gente. Toda semana é isso, olha. Saem duas, três sacas de sujeira daqui do quintal. Esses daqui são os que eu já tenho, rosa, que estavam nesse vasinho pequeno. Eu tirei e passei para cá e agora vou estar plantando os outros bulbos ali em volta. Eu quero um vaso bem cheio e bem colorido. Bom, gente, eu procurei não mexer nas raízes dele, porque eles... Agora, nessa época, ele está começando a ficar feinho, né? Mas teve mais bonito, deu flor e tudo, eu mostrei para vocês. Então, eu procurei tirar ele do outro vasinho com todas as raízes sem mexer. Eu só fiz uma cova desse lado de cá e encaixei o que eu tirei daquele vaso ali aqui, tá? Para não afetar as raízes. Do amarelinho aqui, que é os afirantos citrina, vieram oito bulbinhos, tá? E os afirantos ombratos, veio aqui três bulbinhos só, que são os bulbos maiores, ó. Vocês veem a diferença, ó. Vê? Ela já está até começando a brotar aqui, ó. Bonitinho, né? Então, vou estar plantando eles agora aqui para vocês verem, tá? Bom, aqui eu vou fazer uns buraquinhos encaixando esses bulbos, né? Eu vou colocar uma cor para o lado de cá e a outra para cá. Fiz uma covinha ali com a colher. Vou estar colocando ele aqui, ó. E vou fazer isso com todos eles, tá bom? Então, terminei aqui, olha. Já coloquei todos eles aqui no vaso. Sobrou um espacinho pequeno, mas ainda sobrou para o branco. E agora eu vou voltar ele para o lugarzinho dele ali, tá? Então, alguns já estão aqui, ó, brotando, né? Essa terra aqui, ela está bem soltinha, bem airada, tá? Ela tem substrato de jardim mesmo. Mais um pouco de substrato de cacto e suculenta, ó. Tem os pedacinhos de carvão. E casca de arroz carbonizado, tá? Então, está aí para vocês mais esse plantio aí do junco. Do junquinho, como eles chamam, né? Junquinho ou o liro dos ventos. Bom, eu acho que eu já falei com vocês que essas redinhas aqui, às vezes eu aproveito e eu guardo todas elas, porque quando é coquedama de orquídea, que é um substrato mais solto, ele não dá liga, então eu coloco dentro da redinha para replantar as orquídeas. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e a gente se encontra aí no próximo vídeo. Tchau.